Bom, então, nós estamos aqui convidando você, para vocês todos assistirem o décimo novo show da parada gay, que vai ser este ano, no teatro Zimbisque, às 19h30, com o show Glamour Fantasy, a Tijuca, produzido, investido, maravilhoso, charme, direção, Maurício Almeida, beleza, luxo, charme, amor, feminidade, memória, história, espetáculo, talentos, estaremos todas lá de Belão, todo mundo lá, maravilhosos, nossos amigos, acostumados com os nossos espetáculos, a época do espetáculo de travestis, que invadiram esse Rio de Janeiro, todo o Brasil, tem história para contagem. E o ano passado tivemos muitíssimo êxito, e esse ano, mais ainda. E o elenco completo será eu, Suzy Parker, Cláudia Celeste, Ieda Brown, Divina Loma, Cici Daimon, Magali Penélope, Fujita de Halliday, o ator convidado Paulo Wagner, e os bailarinos Felipe Limongi e Pablo Ventura, direção, Maurício Almeida. Esperamos todos vocês, dia 16 de novembro, meninas! Contamos com vossa presença, em teatro Zimbisque, Glamour Fantasy! Tijuca, não percam! Inesquecível! A rede deles no brancos! Inesquecível! 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 Obrigado, everybody.